De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? É verdade, é verdade. Não é proibido ter um bom tênis, não é proibido ter uma boa roupa, não é proibido você curtir uma boa vida. Nada disso é proibido. Mas, quem quer vida fácil, quem quer as coisas rápido demais, paga o preço, pode ter certeza, não é fácil. Paga o preço com a vida, perde a salvação, corre risco, entre outras coisas que todo mundo já sabe. Portanto, faça a coisa certa, procure investir na coisa certa. Agradeça a Deus, ande pelo caminho correto que você vai se dar bem. Vai por mim.